Fala, gurizada, beleza? Fala, gurizada, beleza, turma? Como é que vocês estão? Turma, nós estamos aqui na chácara dos amigos nossos. O nome é a parteira? Cadê a Dorje, cara? Cadê a Dorje? Vem cá. Olha lá. Depois nós falamos do negócio lá. Então, vamos saindo aqui, gurizada, para uma trilhazinha aqui, noturna, inesperada. Nós estávamos ali conversando, eles falaram, vamos no lugar ali que é massa para caramba. Então, vamos lá, turma. Estamos aqui de triton? Você deixou a bota. Vamos ver de que é. A bota? Ah, minha bota está ali, porque eu sou cowboy, né? Tem que ter a bota, né, cara? Vamos ver onde nós vamos, gurizada. Eu não sei onde que a gente vai. Estamos de triton aqui, ó. Vim cá, triton. Vamos ver que lugar... misterioso que é esse, turma. Toma. Vamos ligar tudo logo, né? Você está gravando em algum lugar? Estou. No lugar ficou uma bota. De perto dá, não, de perto dá. Isso, pelo amor de Deus. Aí, ó, passei uma aqui... Você imagina se cai... Nossa, quase bateu o retrovisor, velho. Vai para a esquerda primeiro. Bateu não. Uma vez... No dia que estourou o pé da Samanta aqui, deve me dar... Ô, meu, é só o Pedro gravar. Como você vai gravar aqui, gente? Não, eu estou gravando de... Eu posso gravar ali. Tem uma luz ali, hein? Eu gravo de fora, tá bom? Olha, dá para rodar aqui. Eu rodava de rua hoje. Não, depois. Alguém... Alguém deu um... Deu mesmo. Um zero aqui. Está bem marcado. Não foi você, não? Não. Não, faz horas. Será que foi o... O amigo do celular? F10? É? Provavelmente. Sozinho, sem ninguém? Parece que é bem recente. Que amigo desse... Na hora que eu passei aqui, não estava. Alguém deu... Alguém deu um zerinho aqui, gurizada. É pé reto para lá? É, para cá. Tá, vamos manter a calma. Por enquanto. Por quê? Cara, tem um barulho que eu descobri esses dias. Através da capota, está esfregando na lata. Ele fica... A borracha, olha o barulhinho, olha. Vou ter que tirar a capota e apertar. Você sabe solução ainda? Acabou de me dar solução. De novo. Ah, eu estou gravando no 1X aqui, porque... Fica melhor a qualidade. Fica mesmo. Olha esse metro rolando. Ah, é pantaneiro, né? Agora que eu quero fazer a cor, é melhor puxar o rito, né? Não é não, aí. Se bater vai ser igual. Vai fazer o quê, Ben? Que coisa que vai fazer? Vai reto. É o final e... Que coisa que vai fazer? Vai bater. Adap, presta atenção na frente, gente. Ai, misericórdia. Ela está com medo, gente. Isso. É barbeiro, né? Ela está com medo. Quem está com medo? É o... É a barbeirice. Que barbeirice, cara. Aqui tem um top. O quê? Ah, velho. Estou com solução de novo. Não é possível. Eu estou com alguma doença aqui da solução. Não é possível. Não é possível. Cuidado, viada. Aqui tem o S. Aqui tem o S. É o S do Senna? É o S do Senna. Estou falando que tem uma cerca bem no... É, mas eu fiz isso aqui de lado com o S. Barriga do oeste. Tem umas valeta também. É, não tinha essas valeta para não vir. Eita, que susto. Tem uma luz aqui, ó. Olha o que seu pai falou. A casa da bruxa ali. Mas você trouxe a lanterna? Não. Ah, que beleza. É o lugar. Aí é o trilho. O trem? É, aí eu paro aqui. Não vai, não. Adalto, troca essa caminhonete aqui. Não tá mais... Não, Adalto, vai não, doido. Oi. Acabou? Acabou, tem que voltar. Não, agora a gente vai pro trilho. Ah, quer andar a pé? Tem um bezerrinho lá. Então vamos. Tem um bezerrinho lá. Não, mas Adalto, mas tira eu da beira do trilho. Só dá uma resinha. Passa o trem? Não, quem vai passar agora? Mas tira, ué. Tira de garantia hoje. Pra que vai deixar agora? Chegamos num trilho. Vai ficar caminhonete no trilho? O trem não vai passar agora, sua mãe. Você sabe que horas o trem passa? Só o trem no dia. Cara, se o trem... Chegamos num trilho de trem. Não, passa uma vez só por dia. Mas o que tem lá? É... Nossa senhora, né? Estamos no trilho do trem. A gente tá de fato. Pelo amor de Deus. Não, eu queria que eu monta a gente lá fora. Mas o que adianta? O que muda? Mota pra churada aí. O que muda? Nossa. Onde você quer ir, viado? Olha o jeito que tá isso aqui. Onde você tá aqui, viado? Pelo amor de Deus. Ai, eu bati a cabeça no vidro. Se pegar no cantinho, ele corta o pneu, velho. Não, pera, traça aí, galera. Não, vai devagar. Sério, velho. O que muda? Tá, mas o que muda? Traçar ou não traçar? Por quê? Fica melhor? Gente, não ouvindo bem. Vai que você pega um trem. Ah, o que você tá ouvindo, né? Vai que aparece um trem aí. Vai que você pega um troço e... Caramba, velho. Não dá pra ver nada isso aqui. Nossa, tá ficando... Pô, beleza, o vídeo, velho. Tá tudo pulando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá parecendo um carro rebaixado. Tá. Cara, por que que nós estamos aqui? Nossa, eu não lembro. Onde nós estamos indo? Cara, e pra voltar? Tem onde virar? Não. Por que que nós estamos... Vai logo, velho. Por que que nós estamos na chuva pra se molhar, filho? Não, volta de ré. Mandaram entrar, eu entrei. Carato, cuidado que pra frente fica malandado. Tem um monte ali na frente. Não, a ponte tá longe. Ah, você acha que eu não vou ver a ponte? Eu vou cair sem perceber. A mulher que ficou pronto, então. Meu Deus do céu. Vai, que que louco. Vai, que louco. Vai, que louco. Que louco. Meu Deus do céu. Você quer ir, viada? Parece que o som vai virar e rebaixar. Onde você tá aqui, viada? Meu amor de Deus. Ai, eu bati a cabeça no vidro. Se pegar no peitinho, não corta o pneu. Não, não, traça aí. Não, vai devagar, velho. Que louco. Que louco, velho. Calma, que louco. Meu Deus. Que reclamo. Olha pra eles. Ainda bem que eu vou ficar com o pneu. Ainda bem que eu vou ficar com o pneu. Olha os shorts. Vai, você colocou tênis. Ainda bem que eu vou ficar com o pneu. Exatamente isso. Mas dá pra andar. Você vai ligar o flash. Se fosse uma buzinha de caminhão, ia ser mais massa. Te amou? Não. Tomou. 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 Tem fé na caminhão dos outros aqui no meio. Bora, filho. Gurizada, eu vou ter que sair do trilho. Não, não tem. Não, pode de ré. Vai encavalar aqui. Vou ter que voltar de ré, velho. Se encavalar aqui, não tem bloqueio. Ainda vai ficar com as duas rodas no ar. Eu já fiquei atorado num trilho, tá? Você lembra? Já? Aham, arranjar prato. Fiquei duas horas atuado esperando o Luca até ele me buscar. Ah, não. Eu não tava junto. Tava eu, Jorge. A gente ficou atirando. Caramba, velho. A gente ficou atirando lá. Tem que ir devagarzinho aqui nos tocos do trilho. Pelo amor de Deus. O que que eu tô fazendo? Nossa senhora. Nossa. Tá balançando um pouco. Filho tranquilo. Meu amor de Deus, eu tô indo no rumo do trilho. Se não tem nada pra... Pera aí. Pera aí. Eu vou até sair pra filmar isso. Cara, isso é muito filme de terror, velho. É, e você tá pra fora do carro. Filme de terror tem onça agora? É doido. Não, não tem. Não, larga. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Não deu tempo, ele abriu. Merda. Você anda um trem ruim. Deu medo? Parece que vai ver um gosto de trás, né? Deu medo? Uhum. Ai, caralho. Então nós não vamos lá. Quem que fica andando a pé a noite? Quando nós vamos. Mano, né? Você vai? Quatro jovens. Tamo junto. Bora, Samanta. Minha mãe nem sabe o que eu tô aqui agora. Você não quer ir lá, bem? Olha, o céu tá lindo, pra ir lá. O dia tá lindo. Que missourarada. Se alguma coisa eu vou falar no ouvido de vocês, o resto da minha vida você não... Caçadores de lendas, gurizada. Eu não morri hoje. Renato Garcia aqui pra vocês. Mais um vídeo. Caçadores de lenda. Uau. Tem que pagar a luz aqui, viado. Aqui, ó. Renato Garcia aqui. Mais um vídeo pra vocês. Mais uma dúvida de sertanejo veio pra fazer o show, né? É, caçadores de lendas aqui, ó. Olha, dois de lenda aí pra mostrar a roupa. Ah, tem que combinar, né, fi? Olha aí, ó. Brizada. Só que anda de seis cilindros aqui, ó. Só que anda de seis canegos. Toma. Seis bancadas. Vamos embora. Uma coisa a gente oferece essa manta. Eu, porque eu... Eu sou a única que sabe andar aqui. Porque você tem cara de oferenda. Nossa, velho. Cara, mas tá no... A lanterna tá ligada, ó. Minha mão tá aqui, ó. Adapta nossa briga. Cês tão, tipo assim, vendo o que eu tô vendo nesse momento. Que é nada. Com certeza, né? Se eu soubesse que eu ia andar a pé... No meio do trilho? Não, cê fez certo. Fih, pantaneiro é assim, ó. Nós estamos de chinelo, do trilho, do trem... Gente, o problema não é ele. É voltar, entendeu? Por quê? Ué, dona? Oi? É só você seguiu o trilho. É só vem vindo. É, depois que ouve um barulho, alguma coisa... Ó, a regra é o seguinte. Ouve o barulho do trem, você joga para as beiradas. Não pode correr, Ben. Se correr, o bichão pega. Não tá todo mundo e aí fugiu. Vamos contar a história de terror? Correr é pior, entendeu? Vamos começar a contar a história de terror? Não, cara. Não, cala a boca. A história de terror... Ah, ele tem medo. Ele tem medo. Não, e o pior é que a gente tá tipo... ...gravando vídeo, né? É bem típico de filme de terror. Puta. É tipo a bruxa de Blair. Exatamente. Obrigado. Aí some todo mundo e só acha os vídeos. Vocês estão melhorando muito o vídeo. Eu tô... Até eu tô ficando meio arrependido. Eu também tô fofinha agora. Vou voltar? Calma, velho. Vou voltar. A gente pode entender que eles foram. Tá, mas me explica. O destino é chegar na ponte. Então, por que que a gente tá indo lá? Chegamos em algum lugar aqui. Na ponte. Virou quatro trilhos. Tá gravando? É que é pra trem trocado. Trem trocado. Por que que é isso aqui? É... Não sei. Vocês querem subir nesse negócio aqui? Ah, aquelas pontes de trem antiga. Geralmente tem a... É, tô ligado, tô ligado. Geralmente nessas pontes... Essas pontes tem a data em cima. Não tem essa. É, hein? Aqui, ó. Dá pra descer por esse lado aqui. Normalmente a gente tem esse aqui, ó. Cara. Precisa atenção, seis, dois. Um. Normalmente a gente desce por aqui. Vai lá na beira do rio e tem gente uma prainha ali embaixo. É mais gostoso de nadar. Ó, o rio ali, ó. Ó lá, ó. Dá pra ver água. Tem toda uma maçã de ferro aqui, ó. Ó lá, ó. Olha, ó. Não dá pra ver tudo. Tá com medo, bem? Tô. Encarrada, ninguém. Deu pra ver até os cabelinhos, mano. Cara, que legal, velho. A ponte. Tá aqui no meio. Pô, é aberto aí, Adalto. Tô ligado. Puta, não dá pra ver, velho. Se fosse de dia... Mas dá pra conversar, de boa. Mas é melhor só de dia. Não, dá, dá, mas... Não, eu já atravessei, já. Por que tem quatro trilhos aqui dentro? Eu não entendi. Eu também não, porque é um caminho reto. Eu sei que tem duas bitolas de trilhos que existem. Tem que ver as estrelas? Ó, tem que ver as estrelas, meu irmão. Ó, essa daqui é antiga. Essa aqui é antiga, ó. Essa daqui não é... Essa daqui não é usada há muito tempo, ó. O Adalto vai ali pra ver o meu... Essa daqui não é usada há muito tempo. Eu não vou namorar com você, não. Cara, eu queria poder mostrar, velho. Não tá aparecendo. Foi isso que eu falei. Isso não é minha mãe, ó. Pelo amor de Deus. Dá pra ver a armação aqui, né, menina? Eu vou ver se é a armação de festa. Tá com medo? Tô. Tinha que ter uma lanterninha. Vamos embora. Não dá pra ver, gurizada. É massa pra caramba aqui, ó. Muito legal. Caçadores de lendas aqui, ó. Renato Garcia aqui, mais uma vez. Caçadores de lendas. Na lenda do... Puta cara de medo. Na lenda do... Da vé do... Do homem do saco. Aqui, ó. Qual que é a lenda daqui? Vamos inventar uma lenda pra nós fazer igual o Renato Garcia. Não tem? Lenda de ir embora, vai. Lenda dessa paixão. É, caçadores de lendas. Aqui, ó. Vamos pegar a arma aqui, ó. Mas também, ouvindo um barulho no meio do mato. Pronto, vamos embora. Acabou. Pera aí, vou tirar uma última aqui. Tá, pera aí. Eu preciso apoiar ela pra ir em algum lugar. Aqui, ó. Pera aí. O que vocês estão vendo é o que eu estou vendo. Não estou vendo nada. Cadê vocês? Aqui, mas uma perna, filho. Bora. Vamos embora, vamos embora, gurizada. Bora, vamos voltar. Dez quilômetros de trilho. Cara, se eu soubesse que nós vim aqui, eu nunca queria ter vindo de chinelo, cara. Ficou de chinelo e bermudinha. Pelo amor de Deus. Aqui dá pra andar nos trilhos, ó. Aqui, ó. A beirada. Cheguei, amor. Estrada. Tretão tá ali. Cadê? Tá cachorro? Um bicho ali. É um morcego. Chegamos. Nossa. Ai, cara, parece que a mulher ficou mais alta. Que aventura, né? Meu Deus do céu, velho. Será que acontece a bosta que fica o último pra fora do carro? E não entra. É. Mas só no filme, né? Mas só no filme, né? Que os caras esquecem e vão embora sem a pessoa. Aí, no meio do caminho, ué? Cadê o que? É. Só em filme com essas coisas. Gente, a gente faz com a carça na boca. Como que você faz com a carça? É sério isso? A gente faz com a carça na boca. Será que apareceu no vídeo? Na bunda? Acabei de sentir. Cara, qual vai ser o título do seu vídeo? Tipo, off-road noturno ou... Projeto difícil, eu reclamar. Eu achei que ele ia dar um rolê, nós fomos andando trilho, cara. De noite. A pé. A pé. No meio do nada. Eu também não. Não sabia que isso ia acontecer. Eu achei que nós ia dar uma volta de carro. Eu prometo. Pra ninguém que tem uma ideia. Eu achei que a gente ia andar, chegar e falar, pronto, chegamos. É aqui. Eu não fiz nada, velho. Luizinha? Não. Não? Não. Vai, você vai fazer. Vai fazer o S lá, igual eu fiz as ideias. Pô, meu Deus. Você tá com flecha aqui. Tá com valeta. Tá com baleta. O S de cena. Ué, não é a... A... Tem tão que é a pantaneira. Ai, meu Deus. Bateu. Bem, ou você filma. Deixa que nem as graças. Deixa que eu filma. Eu sou o bichão. Eu filma e falo. Você vai bater essa porra. Sai eu filma com as duas mãos. Um garoto vai ficar bom o filme. Tá, mas não sei que nós estamos. E, por isso. Você vai seguir reto. Pô, sim. Tá, me dando. Cara, não vou por cinto agora, não, velho. É, tá pitando. É só por causa da pita. Não vou por. Nossa, acho que eu não consegui tanto com esse momento. A gente vai colocar o carro. Adalto, não tem erro. Você vai fazer a curva. No meio da curva, você vai tirar o penha-perna, tracionar pro outro lado e você pisa de novo. Pra poder fazer a curva pro outro lado. É aqui? É, no caso... Não, mas tem uma valeta ali no meio. É, no caso é essa agora. No caso você pisa agora. Pisa agora. É, no caso é essa. É, é mais ou menos isso. Vai devagar, vai devagar. É, foi de porra. É que eu fiquei com trauma nessa batida. Ah, aqui é muito... Muita valeta no meio. Aonde mais dá pra fazer esse trem? Dá pra não rodar, mas você tem que botar o cinto, que eu tô sem cinto. Ah, e tem outra coisa também, né? Os pneuzão novo, né, cara? O que que tem a ver? Tava com os pneuzinhos nem com isso quando eu rodei lá na estrada. Os que segura mais, né? Não é? Não. Deixa eu botar o cinto. Você vai rodar... Eita, pego. Que susto, cara. Meu Deus do céu, tem uma casa ali. Devar, tem uma casa ali que eu vi a luz acesa, olha lá, a casa lá. Meu Deus do céu, levei um susto. Jesus coroado. Jesus o quê? Coroado. Você botou da mão? Nossa, o barulho do que tá ótimo. É o barulho mesmo, todos fazem, ó. Meu, o que não faz isso não, moço? Deixa eu botar o cinto. Da tritão, faz. Vai pra botar cinto, por quê? Eu botei também. Por que que é pra botar cinto? Não sei, tá botando cinto. Ah, você rebateu a caminhonete essa semana ou não? Vai saber. Ah, só bati, rebentou. Dependei na caminhoneta. Rasgou a cara, sei lá. Dá pra filmar? Eu tô filmando aqui. Não, fuma da calça. Tá. Vai matando. Ai, eu não consigo botar o cinto. Tá todo mundo colocando o cinto. É, eu vou botar também. Eu, hein. Eu pus porque tava pintando só. A gente quer que a matura é mais preta. Vai, tá nos dois? Tá, né, pra não ficar com ganhão. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Meu Deus do céu, tá. Passando a valeta de lado pra não pegar o para-choque. Eu engata ré pra você, eu dou. Ai, trocando. Ai, o pé tá trocando marcha pra mim, gente. Ai, gente. Troca marcha pra mim. Tanto dois, tanto dois. Ai, ele trocou marcha pra mim, gente. Ai, caralho, manda pra pé. Sério? Uhum. Nossa, a gente quer assim, mano. Mata ela. Eu também, hein. A gente quer uma cobra. É. Nossa, doeu, hein. Uma canina, mano. Ô, viado. Cuidado que eu potei esse troço, hein. Eu não gosto dessas... Segura ela no freio. Eu não gosto desse lugar com buraco. Eu não gosto desse lugar com buraco, turma. Vai devagar. E chão de que eu tô. Não, pera aí. Tô indo embora. Você vai rodar de novo? Não. Ah, que podre. Tem que ser de dia pra eu filmar de fora. Eu preciso engraxar. Pedro, fica lá fora. Tem que engraxar a borrachinha ali do trem. Esse aqui é o aberto? É, aqui mesmo. Ah, já fez esse barulho? Nossa, a Camila falou pra você. Por que você não roda de novo? Porque eu não quero. Não tem graça de noite. Nossa, o senhor é verdadeiro. Não dá pra ver direito. Não tem graça de noite. Fala naquela torre, naquela ponte escura. Lá tem graça. Quer ir reto aqui pra você ver? O que tem aqui na frente? Outra ponte de trem? Não. Não. Esse troço, hein. Não, pelo amor de Deus. Segura lá no freio. Segura lá no freio. Uh, 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 uh. Ah, meu labirintite. Ah, meu labirintite. Isso que eu boto é funcionário. Sobre porteira. Tá uma bosta a qualidade do vídeo, porque tá escuro. Deixa ele aí. Vou estacionar. Peraí, peraí, peraí. Encostei, encostei. O que que foi? O que que tá acontecendo? O cavalo? É. Que susto. Ah, ele fugiu. O barrigaçou tudo a pata. Fugiu. Ele enfiou a pata no mata-burro. Cavalo burro. Chegamos. Nossa, que trilha divertida, né, Ben? O que que você achou dessa trilha divertida? A vela da clata. Não sei pra andar pé, gurizada. Pra andar na beira do trilho, pra ir ver o Hulk da Wana. Na pôr de um trem de 100 anos. Vai, velho. É isso aí, gurizada. Mais um caçadores de lendas aqui. Aqui, ó. Renato Garcia aqui pra vocês. Mais um caçadores de lendas. Brincadeira, gurizada. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificação quando serve de novo. Ó, o carralo. Isso, grita. Ó, o carralo. Vou pegar uma senhora pra você. Fica aqui no olho. Você tá vendo o cu do cavalo aí, cara? Eu tô vendo a pata que ele machucou. Não tem, senhor. Mas não tá feito. É isso aí, gurizada. Um abraço. Fica aqui no olho. Até o próximo vídeo. Vem cá comigo. Fica aqui no olho. Vem cá comigo. Eu tava comendo manga. Tamo junto. Eu tava comendo manga.